A morte, sim, a única certeza que nós temos na vida é que um dia eu, você, nós vamos morrer. Quando, como, não tá no nosso controle. Agora, a vida toda, nós passamos por situações que eu posso chamar de pequenas mortes. Quando eu durmo e morre um dia pra nascer o outro. Quando eu brigo com alguém, quando eu rompo. Quando algo que era certo se tornou incerto. Quando eu caio, eu choro. E quando eu perco alguém que eu amo. Ou alguma certeza, ou algum animal, ou, ou, ou. O tempo todo a morte tá aí. E hoje, eu convido você e a mim a pensarmos sobre isso e agradecer pela vida e o hoje.